A primeira vez que você acha que o nosso Comédio de Bandas consegue fazer uma junção mesmo de um debate sobre o que nós estamos fazendo nos últimos 30 anos, mais ou menos. Então, a ideia desse Café com Batuda surge uma conversa com o pessoal do marketing da Ocifaban, no caso eu, o Montanha, o Eric e o Felipe, lá do Iola da Ciência, para a gente realmente discutir onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo até agora, o que nós fizemos para estar onde nós estamos hoje, onde nós encontramos grandes dificuldades para eventos, a manutenção das corporações, as corporações continuem existindo, o interesse dos alunos, acho que tudo o que envolve o nosso meio. Então, tivemos essa ideia de reunir três nomes no meio de bandas, e os três nomes foram unânimes na nossa conversa, Maria Cristina, Eduardo Estela e o Marco Antônio Rodrigues, que não pode estar presente hoje porque está com outros compromissos, assessor de todos os alunos, e ele não pode estar presente. Mas nos sentimos orgulhosos e agradecemos a presença de vocês, desses alunos convidados, para a gente discutir realmente. Maria Cristina, famosíssima com o meio, pelo trabalho realizado na banda do Colégio de São Paulo, no Frigideira, com várias corporações, em destaque é que a gente deixa a banda marcial para o Colégio João XXIII. E essa ínfase de dar aos colégios, que vai ser também um dos temas que nós vamos estar abordando aqui hoje também, essa questão dos colégios manterem as suas corporações, cada vez menos colégios mantendo, que também é um dos temas. Então, nós vamos fazer essa primeira parte da discussão entre eles, depois nós vamos abrir para que a gente possa fazer a discussão com todo mundo aqui, dentro dos temas abordados. Certo? Então, bom dia. Bom dia. Então, nós vamos estar registrando tudo que o Montaí vai estar colocando depois nos canais da Ossifabã, que acho que é importante para quem não pode estar aqui presente, estar vivenciando dessa experiência também. Bem, conversando com algumas pessoas, alguns amigos, nesse tempo, a gente foi vendo muita questão da formação dos músicos, a formação das corporações, como as corporações estão hoje. Muito do que é feito, hoje, muitas pessoas consideram que vem do trabalho que vocês realizaram com as bandas de vocês, que são marcos. O jogo de São Paulo foi um marco de questão de repertório, da questão do estudo, do aluno, se tornar um músico profissional. Músico se deve ao trabalho do jogo de 13, aos componentes do jogo de 13, do jogo de São Paulo. Posteriormente, o jogo de 13 e o Noé, principalmente na década de 90, foram as duas bandas que elevaram o nível de repertório para um outro padrão, um outro nível de música, do jeito de fazer música com bandas de fofaz, e acreditamos que isso se mantém até hoje. O que se faz hoje vem dessas escolas. O que vocês têm a dizer desse trabalho que vocês realizaram e da evolução que nós temos das bandas hoje, musicalmente falando da questão da formação do aluno, da formação da banda? Eu vejo assim, que antigamente as bandas de fofaz eram feitas tudo bem na raça, feitas na força, sem a técnica, sem o estudo. Depois de um certo tempo, por alguns maestros que foram estudando, aqui no caso do presidente Maestrina, a qual eu fui músico no Jardim de São Paulo, um pouco, né? A Maestrina foi minha professora também, estudei há um pouco tempo com ela. e de uma geração, já começou lá no Jardim de São Paulo, citando outras bandas também, como Itapuac Setúrba, e Seu Nomeu Neste de Valrú, das antigas, começou uma nova geração de estudantes de música. No caso, quando a gente montou o Jardim de São Paulo, a gente batia o último outro junto, em 83, participava eu, participava o Marquinhos, participava o Jean, Marcos, o Franguinho, participava o Sidney, que hoje dá na Amazônia. São todos os músicos de orquestra. Amazônia, o Sadrao, entendeu? Muitos outros. Muitos outros. Quer dizer, então, essa geração, a gente começou já a estudar. Então, eu fui me aperfeiçoar, eu fui fazer meu bacharelho de trombones, minha licenciatura, fui estudar concursão e regência, e aí tem tantos outros cursos que a gente tem de aprimoramento. E esses nomes que eu citei também. Então, esse é fruto dessa nova geração de bandas. Eu já não sou mais da nova geração, faz um bom tempo. Já tem outra geração aí que está desenvolvendo o projeto. Isso acabou acarretando o quê? Antigamente, tinham muito mais corporações, mas, acredito, no nível menor de qualidade técnica. Depois, quando começou a se aprimorar, fazer território mais elaborado, se precisava que os músicos se aprimorassem mais tecnicamente, foi que aí o pessoal foi estudar. E naquela época, a gente não tinha internet, não tinha nada. Era na raça, para a gente encomendar um método, durava seis meses, para chegar a um método, para a gente começar a estudar. Mas fomos. Então, esses nomes que citei, e entre outros, também, que dá para lembrar de todos aqui, que o movimento, ele cresceu tecnicamente, mas diminuiu em quantidade. Diminuiu em quantidade. Porque não era todo mundo que estava propenso a estudar e se dedicar à música. Porque, desde aqueles aulos, tem que falar música não dá dinheiro para ninguém. Música não dá dinheiro para ninguém. Principalmente, quando a gente não fala. Porque a maioria trabalhava de mecânico, no final de semana, ele já regia a bandinha, porque ele tocou corneta lá, lá na infância dele, então ele já era capacitado a ser um regente de banda, como foi o Fábio. Então, isso mudou a partir do tempo. Infelizmente, muitos hoje, que estão à frente de corporações, não têm essa preocupação do estudo. Então, se não tem essa preocupação do estudo, o aluno não vai ser bem formado. por aquele profissional que está ali na frente daquela corporação. Entendeu? Então, por isso que a gente vê ainda trabalhos que deixam a desejar. Porque a pessoa que está na frente, a referência, o maestro, que é o mestre, a criança é igual em todo lugar. Ela vai aprender qualquer coisa que o professor ensinar. Então, se o professor não estiver bem fundamentado, a criança vai receber aqueles fundamentos errados. Então, aquele aluno de banda vai ser mal formado. Se quem estiver na frente, na coordenação com os professores, tiver uma boa fundamentação, uma boa formação, aqueles alunos vão ser bem formados. Então, por isso que fica, às vezes, esse desnível de corporações. Esse desnível de corporações. Está certo? E até uma estenda complementar. Eu vou comentar um pouco a questão frigideira, porque eu sendo mais velha que ele. Ele chegou já para mim, adolescente. Então, a gente já tinha um caminho. Na verdade, o que acontece, embora eu nunca tenha tido, sido até então, no meio de bandas, era uma coisa que eu não conhecia, desconhecia. Quero me contar, a minha formação sempre foi uma formação indica, estudou música desde os quatro anos de idade, mas dentro sempre de uma formação indica, a banda que foi falada para mim, era uma coisa totalmente desconhecida. Eu conheci banda em 1980, então, com a banda do mais Domingos Sá, a banda municipal de Maícora. Por acaso, com isso, eu vou resumindo, porque são 30 anos, então, eu vou ficar 30 anos aqui. como é que eu cheguei em banda e por que essa minha concepção de banda e por que, talvez não, com certeza, essa questão da busca por aqueles que estavam comigo, buscar, irem estudar. Porque, quando eu conheci o que era banda, foi através do que é, hoje, há 35 anos, meu marido, que tocava na banda de Maícora, que tocou com ele, pequenininho, a banda de Maícora, que era o mesmo maestro na banda do Luísa de Maícora. Então, eles eram conhecidos desde muito antes de Maícora. Em 72, no Jardim Conteção, quando conheciam ele. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa de criança, mas até aí, eu desconheço. Conheci o meu marido porque ele queria estudar, aprofundar-se em música, ia prestar um exame na Escola Municipal de Música e, atrás da gente, não sei o que, não sei o que, ele acabou caindo em mim para que eu fizesse, para que eu preparasse para o exame da Escola Municipal de Música. E daí, então, eu descobri que ele tocava em banda. Bom, você toca em uma banda, ok, toca em uma banda e não conhece música. Então, aí, eu descobri que ele tocava um tal de Sousa Fone, que eu não sabia o que era, porque eu conhecia, então, o instrumento sinfônico, mas o Sousa Fone, para mim, era uma coisa assim, que eu não sabia o que era. Enfim, mas você toca e o que é isso que você toca? Porque ele chegou com uma partitura cheia de números. Eu queria saber qual era o cálculo magnático que se fazia para conseguir... não, porque era assim, engraçado. Eu falei, ok, mas e o grave ou agudo disso? Como é que eu sei se esse dó, ele é um dó médio, ele é um dó grave, ele é um dó agro... E aí, então, eu comecei a descobrir a mágica de se ver com números. Até que um dia ele me convidou para ir assistir um ensaio na tal banda municipal de Maripurã. E eu quase tive um infarto nos primeiros 40 minutos de ensaio. Primeiro que eu me deparei com uma série de instrumentos que eu desconhecia a existência deles. Então, eu fui descobrindo aos poucos o que era um e o que era o outro quando eu conhecia a tal da Chiquinha e eu quis saber o que era a Chiquinha. Aí me disseram que era um saxofólico legal, porque nós somos instrumentos sinfônicos, não tem instrumentação sinfônica para esse instrumento. E aí eu fui descobrir o que era um saxofólico, ele era em mi bemol. Falei, bosta, às vezes não sei em mi bemol, mas fica sendo escrito em outra tonalidade, porque na hora que toca junto com isso, o negócio congola. Enfim, aí eu fui descobrindo como é que ele funciona. E fomos nos envolvendo emocionalmente, então, acabamos casando, enfim, e eu comecei a acompanhar os ensaios e era sempre uma discussão ferrenha, né? Eu e ele. Cara, isso é horrível, né? Isso soa muito mal, isso é muito barulhento, vocês colocam num lugar baixo, fechado, mas vocês não conhecem três Fs, tudo muito forte, muita coisa. Desculpa, na época, eles estavam tocando poeta camponense, eu acho, né? Mais ou menos, alguma coisa para eles citar com isso, mas, gente, isso é a leitura de ópera, né? Por isso que fica tão ruim, né? A instrumentação comum no caso, é muita nota, vocês precisam respirar, não tem técnica para isso, é muito agudo, enfim, começamos a discutir uma série de coisas. Resumou o dado do negócio, o Domingos Sá, acabou indo para o colégio de lá e deixou a banda de manipulada, não. A banda de manipulada, às vésperas de concurso de não sei de onde, quem lembra mais, nessas alturas, eu estava grávida, enfim, do mundo, né? e precisava ir para o concurso de não sei aonde e não tinha ninguém que regesse a banda e não sei o que, ele estava lá, não, então você rege, então você rege, não, você rege, cadê a grade? Não, o maestro eu vou andar de embora, coisas loucas assim, né? Aí eu fui pegar a grade original de orquestra, da virtúria, da ópera e tal, plantar, fui estudar, tá, eu vou, eu levo, eu rejo, mas depois vocês vão a um alto maestro, com essa história de um alto maestro, né? eu fiquei eu de um alto, né? Mas sempre com aquele propósito, é transitório, isso vai acabar, né? Isso vai acabar, porque da forma como está, né? Eu não aceito ouvir isso, né? Isso arrebenta com o meu ouvido, eu não aceito isso, então precisa realinhar, rever, repensar, enfim, né? Mas acabou não sendo, indo transitório, né? Acabei ficando ali por mais algum tempo, até que nós conseguimos montar aquilo que eu queria, realmente, né? Quando nós fomos para o Jair de São Paulo, eu falei, bom, aqui nós vamos começar do zero, então, aqui vai ser um lugar onde a gente vai realmente construir, vamos esquecer essa coisa de música sinfônica, né? Porque não se presta para a banda, e não se presta até hoje, né? Continua sempre muito ruim, continuar sempre muito tosco, e isso é um dos motivos que pegou uma conclusão, acho que pela banda se representou, vai chegar lá na frente, enfim, vamos tocar o possível, né? Então, fui estudar mais, no fundo, a questão dos letais, porque até então eu tinha letais como uma concepção sinfônica, então, letais como uma concepção sinfônica, ele entraram onde vindo a orquestra? Olha, nos grandes tudes, né? Para levantar, para jogar, a orquestra para cima, então é ali que a metaleira entra, né? Até então, você está ali entre madeiras e cordas, né? Então, percussão e instrumentos de tal, só vão entrar nos grandes tudes. Agora, vamos ver como é que a gente consegue fazer com que só isso, né? Só esse tipo de instrumento que a gente tem aqui faz acontecer de uma maneira audível e de uma maneira que o instrumento, né? Seja realmente tocado, que ele seja executado, né? Dentro da sua concepção, Dentro da sua tecidura, dentro do que é possível fazer para o calibre desse instrumento, dentro do que é possível fazer para o músico, né? Porque, estamos mudando o músculo, não tem fole, como a gente estava conversando, né? Não tem o fole ali que o cara pode tocar. Tem que ter um daninho, tem que parar para descansar, tem que ter momentos de descanso, tem que ter pausas, enfim, a quantidade de timbres que a gente tem é muito pouco, né? Os timbres que são todos muito parecidos, como fazer o jogo desse timbre, então, comecei a descobrir que não dá para pegar o que é pronto. tem que escrever para. Não dá simplesmente para pegar alguma coisa que a banda sinfônica toca ou que a orquestra sinfônica toca e simplesmente distribuir parte, né? E o que não tem pode na gaveta. Eu descobri que a gente tem que escrever para isso. E vamos sair das coisas de música sinfônica, porque essa transcrição, essa é a definição, essa é a definição, ela é o nome que funciona. Então, foi aonde surgiu essa coisa desse literatório que eu fui buscar. E de onde? O que eu gosto de ouvir? Ok, eu gosto de ouvir o que o público gosta de ouvir, o que o músico gosta de tocar, o que o público tem que gostar do que ele ouve. eu acho que foi o grande boom do Jornal de São Paulo de repente foi esse que apareceu um gênero de música que até então o povo escutava no cinema porque não tinha DVD ainda, né? Não tinha DVD porque o público realmente ia ao cinema. Então, é legal porque não é música sinfônica? Não. Mas a música voa, não precisa ter uma montagem legal. E tem gente que escreve muito bem para cinema. Tem gente que a gente foi descobrir. Gershyn foi descobrir Levin que escreve para musicais, né? A gente foi descobrir muita gente boa que escreve para cinema. E o cinema tem aquela coisa de levantar público, né? Porque a trilha sonora é tudo para um filme, né? Você tenta assistir um filme sem a trilha sonora e ele não vai ter o mesmo impacto, né? O que causa aquela coisa do suspense ou do romance ou da violência realmente é a música. Então, eu fui estudar essa coisa de imagem. Realmente, é mesmo a coisa de marketing que rolou ali, sabe? Foi um estudo de marketing. Eu não cheguei à conclusão da trilha sonora na banda, eu fiz uma hora de filme na banda por acaso. Foi uma pesquisa como agradar o público, como agradar o músico, o músico ter vontade de tocar, né? Como agradar isso e aquilo que o instrumento pode fazer, né? Que esteja dentro das características do instrumento. do instrumento. Então, aí, começou essa história e funcionou. Funcionou muito bem. Funcionou extremamente bem. Só que, no momento, que a coisa que o bicho pegava, que ficava difícil. Então, do mesmo jeito, que eu tive a oportunidade de estudar porque eu gostava de estudar porque eu tinha uma professora de piano que morava em três, quatro casas abaixo da minha. E eu ficava secadinha. Ali, pequenininha, com quatro anos, ouvindo a professora tocar. E eu pedi pro meu pai pra ir fazer aula de piano. Então, da minha praça da frente, eu não parei. O meu avô era músico da orquestra da orquestra municipal de São Paulo, da teatro municipal de São Paulo. E era o que eu acabei da violista. Enfim, então, eu tinha toda uma questão de família aí. Mas, eu queria que isso acontecesse com aqueles que estavam comigo ali, que eram todos, muito adolescentes, eu acredito que era na época de entregar a minha idade, né, cara? Mas, ele era pouco mais do que um pré-adolescente. Ele, Marrinhos, Tadal, o próprio Henrique, Dimei, e outros tantos que estão por aí hoje são grandes profissionais músicos que vocês não conhecem, porque eles não se entendam com banda. Eles passaram diretamente que a questão ou viraram produtores musicais, que são músicos de orquestra sinfônica, né, em franguinho, alguns não estão no Brasil, vão para fora do Brasil, enfim, mas tem muitos, de dezenas deles ao longo desses anos. Enfim, eu conheci o próprio o próprio trombone baixo experimental, né, que não, que nunca se vê com banda, então as pessoas não conhecem, né, mas ele está aí o grande trombone está baixo, gente na orquestra experimental de São Paulo. Então, enfim, eu conhecia muita gente que me facilitava o acesso, grandes músicos sinfônicos e instrumentos de metade, o que me facilitava o acesso a eles, né, como o caso do José de Fonseca e muitos outros, né, Sérgio Castatilha, o irmão Original de Fabriiras e tantos outros grandes músicos de metade, né, e aí, então, o que eu comecei a ver? aonde eu tenho gente aqui que tem de frente muita coisa, né, que é bom, que se der estrutura, eles vão embora, eles vão estudar, né, porque eu preciso de gente aqui e é uma questão também de humildade da questão do maestro, eu tenho muito cuidado em usar essa expressão maestro, né, porque maestro no italiano, na verdade, o que a gente acabou de colocar aqui, maestro e mestre, né, então, usarmos esse carimbo de maestro é complicado, nós não achamos que ser, né, então, eu prefiro tratar todo mundo de professor, né, porque maestro é muito complicado, então, é, essa tarde, né, esse carimbo de maestro, nem todo mundo consegue lidar bem e acredita ser de verdade, né, e não é e aí é que o bicho vem, né, então, eu, eu, me chamava por esse título, né, e eu não me incomodava inteiro, porque realmente eu tenho, né, eu tenho esse título, mas, nunca me esqueçam, então, eu fui começar a buscar, fui conversar com esses caras, esses profissionais, que eram meus amigos, né, então, vamos lá, Galharde, né, falecido, Galharde, grande professor Galharde, né, então, quem é turbolista, quem é dono, ele vai dar um ponto turbolista, hein, ele vai dar um ponto turbolista, sagal, vai dar um ponto turbolista, fulano vai dar um ponto turista, ciclano, então, doni, tem fulano ciclano assim, 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 assado, dá pra escutar os caras? Dá pra ver? O que que tá que fazer pra eles? Olha, são adolescentes, não tem dinheiro, né, são famílias que não tem condição de colocar os caras pra estudar, não tem condição de comprar instrumento, não tem condição de ter livro, né, que é como o Gustavo falou, a gente, não, demorava meses pra chegar um livro e pra pagar o que não da gente. E aí, isso acabou virando um marco pra minha vida. Eu falei, eu tive a condição de estudar, eu tive pais que arrancaram um estudo, né, mas eu não vou deixar que eu tenha nas minhas mãos gente talentosa e que possa realmente estudar e fazer uma coisa bem feita, que eu não quero mais ouvir o que eu ouvi lá atrás, aquilo é muito ruim, né, tem que ser uma coisa de qualidade, tem que ser uma coisa boa. E esse pessoal comprou essa briga e muita gente estudou de graça com esse povo, porque eles não cobraram, eles compram a vida comigo e não cobravam, a gente cobrava Fortunas uma aula ou que sequer dava aula, mas deram aula pra todos eles, pra João Paulo, pra Inge, pra um monte de gente, pra um monte de gente, escutavam, trompistas, estudavam, e foram lá e a única troca era essa, você vai estudar e vai fazer tudo o que seu mestre mandar, ponto. Posso pegar um gancho daí? Pode. Com essa falta, essa dificuldade toda, Tim, vocês conseguiam fazer ainda uns contatos, isso, e eu acho que muitas bandas, muitas, seguiam esse exemplo. Sim. Hoje, a gente até, eu acho que pode não ser com o Anderson em um dos programas que a gente fez daquele canal do julgamento, que a gente fez um programa que falava já solitamente dessa formação. e uma das opiniões foi que hoje em dia em orquestras, por exemplo, o pouco se pega a música de bandas. Já há um preconceito lá na frente ou é a formação? É a formação. É a formação, isso eu posso dizer de cadeira. É a formação. Posso dizer de cadeira o que eu tenho esse exemplo dentro da minha casa e a gente vem conversando nisso, o Anderson e eu. Não existe preconceito. Não existe. até porque nós temos três corpos de sábios, aliás, dois, porque elas são a banda, vamos falar de banda, de instrumento de banda. Aqui nós temos a banda sinfônica de sábio e nós temos a jazz sinfônica, cuja formação é de instrumento digital, madeira e produção. No caso, a banda sinfônica na banda, na jazz e na banda sinfônica de sábio. E todos, a grande maioria, eu vou te dizer mais, 95% desses músicos ou eles vieram de banda, banda de escola, banda de rua, banda, banda, ou vieram de igreja. Tá? E estão lá, são grandes músicos hoje. São grandes músicos. São grandes músicos. É a formação. É a formação. meu filho veio de banda. Ele veio da minha banda. Ele veio da minha banda. É? E hoje, ele não é que o resto não é que o resto não é que o Tiago São Pedro. Eu acredito que, no passado, já houve esse preconceito. Entendeu? porque eles não tinham muitos músicos. Mas um músico é ruim ainda. Muitos músicos capacitados para participar de uma orquestra sinfônica, de uma banda sinfônica. Entendeu? Aí, daquilo que eu falei, que a formação dos músicos melhorava, entendeu? Então, acabou esse preconceito. Porque os músicos têm boa formação e vão lá fazer o teste e dá pouco do recado. Exato. Onde que está o Marjo hoje? No Beiratete. Está no Tiago São Pedro. Entendeu? No Tiago São Pedro. Ele começou tocando o eufônico. Começou tocando o cornetão com o chocolate. É verdade. Entendeu? O banqueca está onde? Está na orquestra do Estado. 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 Começou tocando o trombone comigo. Exato. Entendeu? E tantos outros aí que estão tocando em orquestras sinfônicas profissionais. Brasil afora. Brasil afora. E fora do Brasil. E fora do Brasil. E fora do Brasil. Ou esse que todo mundo acho que deve conhecer o Beiratete. Quem conhece o Beiratete? Os melhores eufônistas que tem o Brasil na América Latina. Quem começou numa banda na Santa Catarina. Eu conheci ele, moleque. Entendeu? Conheci ele, moleque. Hoje, até ontem, até trocando uma espécieira com ele está em Los Angeles. Gente, o maior subí como é para mim hoje é o maior depois do programa do Rui, né? para mim hoje o maior autobísta do Brasil tinha esse cocô. É o cocô. Gente, o cocô tocava coletão. E chegou para mim. Até pouco tempo atrás eu ainda fazia uns picos e banda ali. Até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás. É a autobísta que mais toca no Brasil, gente. A autobísta que mais toca no Brasil hoje. Então, hoje não tem esse lance. Você veio da ONU. Não, entendeu? Faz o teste. Exatamente. Faz o teste. É bom, vai. Não é bom, mas vai. A formação dentro das bandas hoje, vocês devem ver porque é tão boa quanto foi na época de vocês? Essa formação de preparação para o curso profissional. Não dá. Olha, eu pensei muito em brincar a noite. Eu pensei muito porque assim, eu sempre fui o Eduardo era difícil de chamar o Eduardo e desculpa, viu? É que quando eu perdi, já fui. Então, assim, o Eduardo me conhece bem, assim como o Marquinhos me conhece muito bem, eu nunca tive papo na língua. Então, aquilo que eu tenho que dizer, eu digo, aquilo que eu penso, eu falo e procuro não machucar as pessoas, mas procuro porque as pessoas realmente escutem a verdade. Eu não tenho nenhuma intenção de ser boazinha para ninguém. Eu não tenho vergonha de nenhuma dizer que são 57 anos extremamente bem vividos, com uma família amostável, com um casamento estável, com um filho amaduoso. Enfim, então, não tem porquê esconder porque isso é uma projetuária de vida, uma experiência de vida. Então, não tenho intenção de agradar a ninguém. Eu falo que foi uma escurpresa quando você pode achar algumas coisas que podem machucar. Eu falei, se é para botar o dedo na ferida para fazer, com o quê? Isso não tem nível de morrer porque já está agonizando. O bando ficou fraco e está agonizando. Só falta, na mente, fechar o caixão. Eu não estou preocupada com isso. Eu não acho que se tem o mesmo trabalho de formação, eu acho que se perdeu em algum momento em algum momento a vaidade suplantou a questão do vamos estudar. Eu nunca tive medo que, de repente, nós não soubessem mais do que eu. Até porque todos eles sabem que a minha formação é uma formação básica, primeira, foi como pianista, que é o que eu sou, 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 a posição e a emergência. Então, eu nunca toquei um instrumento de metal. Agora, eu nunca tive medo de colocar, por exemplo, de saber que ele, enquanto músico da banda, ele toca trobônio pra caramba. Então, Fri, vai passar um barco de trobônio pra mim. Porque eu não sou trombolista, então eu sei onde está o problema. Eu sou uma boa ensaiadora, assim como eu sou um bom ensaiador, assim como marco que é um bom ensaiador, porque eles aprenderam o que é ser um bom ensaiador. Eu vou até passar da capa ao fim e o problema continua ali, que eu não sabia onde está o problema e como resolver o problema. Porque às vezes o problema é técnico, o músico não está dando conta, ele não sabe como eu desenrolar aquele pino que está no meio, ele não tem técnica pra isso. Ali você precisa de um instrumentista que saiba mais do que ele, porque eu sei o que eu quero ouvir, mas nem sempre eu sei como fazer pra ele tocar como eu quero ouvir. É um problema técnico. O senhor, não, é assim, claro. A gente estava na banda do Jardim de São Paulo e chegou um japonêsinho lá. Que é menor do que é hoje. Menor do que é hoje. E tocava um maconetão na fanfarra do Bernardino que era o Pedro Costa. Aí ele chegou lá, começou a tocar trombone, uma embocadura de asco, um leptinho, tudo e tal, não sei o que, e eu já estudava trombone. Exato. E aí, como ele era novo, Cristina colocou ele no terceiro trombone. Isso. Só que ele não tinha rotura. Não. Ele não alcançava a minha certa. De abraço. De abraço. Aí eu falei, Cristina, coloca ele no segundo e escreva até a quinta. Exatamente. Esse ali é o Sadal. Esse é o Sadal. Mas entende? Ele estava quase desistindo. Quase desistindo. Ele queria ser jogador de vôlei, na verdade. Isso é sério. É sério, gente. O sonho do Sadal era ser do jogador. Era ser do jogador. Quem convenceu que ele deveria tocar trombone foi o meu marido. Até Sadal. eu já penso a sua estatura na casa. Olha o teu tamanho. Bom, enfim. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Eu nunca tive esse milindre. Porque o maestro, ou o regente, ou o ensaiador, ou o professor, deu o nome do que você dá. Ele não sabe tudo. Ele é zero de Carvalho, foi um dos maiores maestros brasileiros que já passaram pela gente e que eu tive o prazer de ser aluna. Ele era tubista. Ele escolheu tocar tuba na marinha quando ele foi servir porque era um instrumento que ele menos tocava. E ele tinha mais tempo para estudar. agora, ele lida com profissionais. Quem chegava no orquestra se for para o Estado, já era um profissional. Ele não tinha que quebrar a cabeça com problema técnico. Agora, o nosso aluno que chega no banda, a gente tem que sim quebrar o problema com problema técnico. Então, eu nunca tive esse problema. então, Cris, escreve assim, assim, porque ele não conseguiu interrocar. Então, escreveu, funcionou. E ele ia resolver os problemas do névro de trombone. Quando o Marquinhos começou a estudar, e a coisa estava acontecendo em outros, ele se ia cuidar de ensaiar de névro de trombone. E chegava no inglês, escuta, você escreveu isso aqui, olha, seguinte, dessa forma não vai sair. se você escreveu dessa forma aqui, vai sair melhor. Nós vamos ter menos problema. Entendeu? Olha, em vez de tocar todo mundo junto, aqui vamos dividir, não vamos utilizar. Aqui toca isso, porque eu estou acostumada com cordas, né? Cordas toca tudo, gente. O que é problema? É, a rede toca qualquer coisa. Então, é isso que não existe. Hoje, eu tenho a impressão que eu professor, ensaiador, né? Ele tem medo da concorrência, ele pensa em colocar o cara para estudar, né? O cara vai saber mais do que ele. E ele saber mais do que ele, ele é complicado. Ele é complicado. A gente vê isso até com profissionais, né? De não arrumar um assistente que saiba mais do que ele. É que a qualquer momento, ele pode, rasteira. Eu nunca tive medo disso. Nunca aconteceu comigo, mas hoje nós não temos. O que a gente tem e é por isso que nós estamos no buraco que nós estamos. É gente ruim, formando gente pior. E é por isso que não sai desse fim. São três, quatro corporações ali que se destacam e não sai disso, né? E algumas bandas vivem dos mesmos músicos há anos. Só tira daqui, leva para lá, tira de lá e leva para cá, né? Porque formada a trabalho. Formada a trabalho. Isso vai levar um ano, dois, três, para o cara chegar, às vezes, quatro, para chegar no estágio que estava aquele que já toca comigo há 20 anos, que já é pai de família que já começa um pouco lá, os netos que saem também. Não tem trabalho de formação. E aonde a pirâmide está invertida, a tendência acaba. Pegando essa questão da formação, antigamente, há 15 anos atrás, a gente tinha de colégio com banho e fanfala não está escrito. Eu achei aqui um tipo desse, a lista de 94 de carreiras, de corporações. Mas bem mais da metade era de escolas. Por que que hoje a escola não forma mais banho e vão falar no primeiro? Exatamente pelo que a Maestrina falou. Formação. Por que que o João 13 acabou? Entendeu? Porque se tornou uma banda sênior e eu caí na besteira de não fazer o trabalho de formação. Que para mim estava bom daquele jeito. Está ganhando tudo. É aquilo que a gente estava conversando, Anderson, não é filosofia, é a filosofia do concurso, formar banda para ganhar concurso. Aí o colégio chegou, falou assim, depois de 18 anos trabalhando no colégio, falou, você não está fazendo um trabalho pedagógico com os alunos do colégio. A maioria será tudo de fora. Ou ex-alunos. Entendeu? E por que que eu parei com o trabalho do Banda Marcial? Pelo menos por enquanto. Nunca vou dizer nunca, né? Depois de 2013. Porque a minha banda ela estava muito velha. Entendeu? E músico de banda velho é velho. É chato. É ranzinzi. Entendeu? Então, começou assim, me dá muito problema, muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Entendeu? E todo ensaio é uma desculpa. Todo ensaio é uma desculpa. Todo ensaio é uma desculpa. Então, chegou o ano 2003, né? Que a gente fez o último. Eu não tenho. É. Ano 2003 fizemos, estava até lá. Em 2014 não vou dar um tempo nesse primeiro semestre. Aí todo mundo, não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mas aqueles caras que falavam que vamos voltar e os caras que não vinham. Não saiam. Entendeu? Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Falei, vamos. Na hora a gente volta. Entendeu? E o contrapartido, o trabalho de formação musical que eu estou fazendo em Tapevi lá com as crianças está me dando um prazer enorme. Entendeu? Com a minha banda sinfônica, me dá um prazer enorme porque é ensaio, duas horas, o ensaio começa duas horas, é muito raro falar para alguém que, por que eu vou ter dor de cabeça? Fala para mim. E assim, ninguém pode me criticar de alguma coisa, boa, mas muita gente chega para mim e fala, isso é muito importante no meio, esse tipo de coisa, eu sei que eu sou importante. eu sei que eu fui importante, eu sei que eu ainda sou importante. Eu deixei toda uma carreira de instrumentista musical, toda uma carreira de instrumentista musical, eu toquei na banda sinfônica do Estado, eu toquei na orquestra jovem do Estado, eu toquei na orquestra municipal de São Paulo, na municipalzinha, eu toquei na banda sinfônica da Polícia Militar e entre tantos outros grupos. Eu abandonei a minha carreira militar, eu tinha chegado no terceiro sargento, porque aquilo estava me atrapalhando. Já estava aposentado hoje. Já estava aposentado, mas eu estava aposentado. eu toquei na vela grande. Verdade. Eu deixei a minha carreira militar, porque estava atrapalhando a minha banda. Entendeu? Eu deixei a carreira militar, eu entrei na Polícia Militar em 1988. Entendeu? Estava no auge, o João III começou em 1986, eu estava no Parabelo também. Aí e tal, aquela bufomia, tudo e tal. Eu ando nem a carreira militar para me dedicar a banda. Não ando nem a minha carreira de instrumentista, que hoje eu poderia estar na Oseste, porque a minha carreira estava em todos os passos. Estava sem dente. Todos os passos. Primeiro você tocava na orquestra do Estado, jovem, depois tocava na Municipalzinha e depois ia para ou para o Thiago Zé Disposta, ou para fora. A banda eleitor, tudo isso aí para me dedicar a bandas e fanfarras. Minha vida inteira fui me dedicada a bandas e fanfarras. Sou profissional disso. Só que chegou em determinado momento com a minha banda marcial, a Cristina falou, tirava daqui e vai para cá. Parece um monte de pitinho. Isso exatamente para você. mas a grande maioria faz isso. Tira daqui e nega para lá. Mas é isso. O que aconteceu? Chegou em determinado momento que músicos que tocavam comigo 20, 25 anos, já não eram mais o meu músico, era o meu amigo. é difícil você chegar com o meu amigo e dar uma patata como a gente tem que dar às vezes. Entendeu? Então, aquilo ali foi me desgastando, desgastando, desgastando e os meus outros projetos ali dentro do Tapevi foram me dando mais satisfação. Falei, então, no momento atual eu não quero trabalhar com a banda marcial que está me dando muita dor de cabeça. Entendeu? Então, eu estou fazendo aqui, estou formando. Tem umas 40 crianças lá de 10 anos, estou montando a banda marcial jovem e a banda sinfônica jovem. Está me dando muito mais prazer. Pode ser que daqui a 5 anos me dê resultados para que eu volte com a banda marcial. Pode ser que eu volte com a banda marcial antes, pode ser. Mas no momento está me dando satisfação para trabalhar e eu posso me dar esse direito depois de 35 anos de carreira também. Eu comecei em 1980 na prefeitura de São Paulo. E eu posso me dar esse direito de trabalhar me dar satisfação e não onde vai me dar dor de cabeça. Gostamos esse dia de vídeo, né? Gostamos esse dia. Entendeu? Então, às vezes as pessoas não entendem. Verdade. Eu prefiro muito mais dar uma assessoria como a gente vai dar cursos, palestras, tudo mais do que ficar me dando dor de cabeça. Eu deixava de ganhar cachê de uma palestra para ensaiar a banda porque amanhã tem concurso. Entendeu? então falei, peraí, estou inverter um pouco as coisas. Me dediquei tanto a esse meio de plantas e fofadas que na hora não é o meu cachezinho de vez em quando, né? Então, é mais ou menos por aí. E o trabalho é de formação. Se a gente não fizer trabalho de formação, vai acabar. essa é a resposta que você está buscando. Sim. Mas a formação também vem de um profissional bem preparado. Porque você trabalha em escola, você tem que ser um educador. Exatamente. E a gente vai conversei com vários diretores de colégios que já tiveram e acabaram também pela postura de que estava de cliente. Nós temos um longo, se você começasse uma lista aqui, você viu uma capivara de condições, aquela coisa assim, a famosa capivara. eu tenho uma listagem de nomes ali que você viu como eu não falava na vida, mas foram precursores desse caixão que nós estamos prestes a fechar. De gente muito ruim, muito ruim, tanto de formação musical como de mal caráter. E que iam para as escolas particulares, ganhavam muito dinheiro comprando instrumento, levavam muita grana de comissão comprando instrumento e depois não saía nada e eles tinham problemas de caráter inclusive. essas pessoas... Viagem para bem. Claro, não. É que não quero ligar do passado porque eu não vou ficar novas. Mas nós ainda temos. Então, foram pessoas que fecharam portas para vocês hoje. São pessoas que não querem ouvir falar de banho que não fala que dá calafrio. Entendeu? Dá calafrio. Dá calafrio. Então, muita gente bateu porta que hoje vocês não abrem mais. E, com essa questão de frigideira... Oh, desculpa. Repetiu. Não vou ser frigideira. Então, o que que acontece? Se vocês... E eu também gostaria de voltar a ver... Eu dou o direito hoje de não estar mais. Mas, gostaria de voltar a ver sim o movimento se fortalecer. Mas nós temos que pensar o seguinte. Nós temos que pensar também na questão de ser vendável. tanto para a prefeitura como para as escolas particulares. O que que é vendável para as escolas governamentais? Muita gente porque ele vê a urna, né? Dirilinho, dirilinho, né? Cada um que está assistindo é um voto para ele. Cada aluno é uma família, cada um que é uma família e essa família vota nele. Então, se não tiver público, não tem voto. então não é interessante para ele porque o retorno para as prefeituras para o estado é voto. E para as escolas particulares é que o aluno prepara isso na escola porque ela encaixa. Na escola particular ela deve ter matrícula em universalidade. Então, não é interessante para a escola particular investir em alguma coisa que ela não tenha retorno. Ora, o retorno da escola particular é o aluno. Então, a banda é o cartão de visita da escola. Então, ela tem que tocar na festinha no dia das mães, ela tem que tocar na festinha no dia dos pais, no dia de aniversário da escola, no 7 de setembro, no aniversário do pai, ou na festinha de Natal de final de ano. Enfim, se não atender a essa expectativa de uma atendedora ou uma atendedora, a banda não serve. se não forem alunos formados na escola, eles não têm amor pela escola. Se eles não têm amor pela escola, esses são alunos de fora que você está trazendo para dentro do espaço, que ele não se adona nesse espaço, ele não sente que esse espaço é dele, simplesmente toca naquela banda, porque aquela banda tem um plano legal e que ele vai para X concursos durante o mês para ganhar o curso, quando você quiser esse aluno no dia da festinha, esse aluno não vem. Ele vai deixar o maestro numa saia justa do campo, depois ele se ficar com o dono da escola porque ele não tinha a banda no dia da festa. E no dia do concurso, está todo mundo lá esperando o ônibus, porque ele não tem gente no ensaio para tocar uma musiquinha, para cantar com o coral da escola. Gente, vocês têm que ser inteligentes, se aliar à escola. Então, tem um coralzinho na escola, faz um coralzinho na escola, canta junto, toca junto com o coral da escola que faz para cantar, não adaptar, não cantar junto. Se não tivesse formação, essa formação na escola particular, como alunos da escola e deixar reiniciar, essa palavra que está usando com o Anderson, temos que esvaziar os nossos arquivos, deletar os nossos arquivos e reiniciar os nossos computadores, gente. Porque se não, nós vamos terminar de enterrar. O trabalho de formação, ele é fundamental. Fundamental, por que que alguns projetos, alguns projetos, um projeto lá da cidade dele, porque ele funciona. Por que que esse projeto funciona? Alguns de lá da cidade de Zíria, tem os seus colos, aí o prefeito vai inaugurar o poste, as fanfarras trocam, o prefeito vai inaugurar a intenção de esgoto, a planta troca, o 7 de setembro a fanfarra toca, enche a praça, enche a rua, é voto legal, continua o projeto. Hora que já começar a migrar, e já começar aquela mentalidade de fazer banda para ganhar concurso, já não vai aprender mais. Próximo que eu vim, vai entrar, lacra. E na escola particular, é a mesma coisa. Hoje você conta nos dedos que tem de escola particular bancando banda. Conheço várias, várias, poderia numerar pelo menos umas 30, só que no município de São Paulo, que não tem mais banda, e como é que elas trouxeram os seus alunos matriculados na escola.